Amor, meu velho? Aquela, meu velho A gente não pode fugir disso Não tem jeito, né, cara? A vida de todo mundo é assim Vambora Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Essa machuca, hein? Será que eu tô pensando bem No cá existiu nós Sonho de ser a gente Demorei pra terminar, ó Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Se faz bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso no amor, você fez uma animada E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? A que? Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil Ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Se faz bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar E o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquei à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar os patos até perceber O outro eu vou continuar a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não liga Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Tá machucada Já ocupou de pressa e me visou Disse um eu te amo que já te envolveu Tu acredita? Me deixou Beijinho Beijinho Oh, te olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Ele entra o amor que eu tava o nível do sol E o círculo de jambar foi saindo do tom Ao te ver eu acho que eu sei E o amor, vou te ligar nem procurar saber E tem a vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar, perdi meu som agora Se acreditar que você foi embora Eu fui ligar os patos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você Não me declara com a voz do coração Meu grande amor é você Depois te dar uma vestida com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você vai A mentira do sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Mas tem quem sabe o que fazer Já pedi até conselhos pro Paulinho Sabe o que dizer Mas eu te amo estudar em tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Eu te adoro minha caridade Os meus sonhos tão lindos de amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma vestida com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Eu soube de robô Amor Será Que vai ser sempre assim com você Entrando aqui pra estuperecer Pelo menos sei se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Isso não dá não Não dá pra cantar sim Momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou o teatro Mas o que vou fazer Vou fazer dor não consigo Solta a voz, Joaquim Vamos lá Vamos lá Meu amor será Que vai ser sempre assim com você Que tem outra vida Pra vencer Pelo menos Vamos lá Eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos Se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Que essa nova paixão sei porquê Que essa nova paixão sei porquê Faz barulho e churrasquinho menos é mais Aê Que essa nova paixão sei porquê 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau